Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um caso ocorrido em Goiás onde o juiz determinou que retirasse do cliente o nome do Cisbacen, do Banco Central. Vamos tratar desse assunto para que vocês entendam direitinho o que aconteceu e abre procedência para outros casos também. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bem, gente, juiz manda bancos retirarem inscrição negativa no Banco Central de clientes com o nome limpo do Cisbacen. A inscrição negativa no sistema do Banco Central equivale à inclusão em cadastro de proteção ao crédito. Com esse entendimento, o juiz William Costa Mello determinou que dois bancos retirem do Cisbacen informações de débito de um consumidor que não conseguiu o financiamento mesmo estando com o nome limpo. Segundo a defesa feita pelo advogado Rogério Rocha em fevereiro de 2018, o autor buscou financiamento junto a Goiás, fomento para a implantação de um projeto. O pedido, no entanto, foi negado porque ele tinha registro de restrição no Cisbacen feito pelos bancos Olé Bom Sucesso, Consignados S.A. e Crefisa S.A. no total de R$ 8.639,99. Ao julgar o pedido, o juiz William Mello ressaltou que o autor chegou a procurar o Banco Central para solucionar o problema pela via administrativa ou dívida com as instituições, mas não conseguiu. Citando decisões anteriores da corte no mesmo sentido, o magistrado afirmou que é clara a jurisprudência no sentido de que a inscrição no Banco Central é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, já que invibializa concessão de crédito ao consumidor. Eu achei interessantíssimo essa nota, uma vez que, até então, a gente só falava assim, uma vez no Cisbacen vai ficar lá pelo período de 5 anos e, caso você pague, aparecem aqueles asteriscos lá informando que você teve a dívida prescrita ou teve prejuízo ou causou prejuízo para a instituição financeira, trazendo, então, aquele asterisco mostrando que você teve desconto na dívida ou coisa parecida. Então, com essa liminar do juiz, um bom advogado, por sinal, ele conseguiu fazer com que os dois bancos, que esse cliente tinha restrição, conforme esse valor que eu mostrei para vocês no vídeo, agora o juiz determinou que retire imediatamente o nome dele desses órgãos, que ele determinou que ele entendeu, no caso, que é uma restrição parecida com essas das instituições financeiras, que impede o cliente de ter alguma linha de crédito ou coisa parecida, porque aparece como um cliente inadimplente. Com essa ação, com essa determinação do juiz, abre procedentes para outros casos. Então, caso você tenha aí o nome no Cisbacen, já pagou a dívida, mesmo com desconto, mesmo com desconto, você está com o nome limpo, você quitou a dívida, e lá no Cisbacen continua mostrando que você tem a dívida atrasada, ou prescrita, ou aparece lá a vencer, ou prejuízo. Então, cabe recursos, como nesse caso aqui, de retirar o seu nome de lá. É uma boa notícia, porque até então nós tínhamos só a informação que ficaria lá pendente por um período, no máximo cinco anos, agora há a possibilidade de retirar, então, com uma ação judicial. Que bom, notícia boa aqui no canal, para aqueles que não estão conseguindo um crédito ou coisa parecida. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, referente às rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!